Top 20 melhores laterais do UFC 24. Aqui nesse vídeo eu vou passar pra vocês os melhores laterais do jogo até a chegada do TOTS da Ligue 1. Então uma lista bem atualizada que eu tenho certeza que vai ajudar vocês bastante aí dentro do jogo, beleza? Antes de eu começar com o conteúdo, vou pedir de sempre likezinho no vídeo, inscrição no canal e vem comigo. Tá precisando de coins pra reforçar o time no EA Sports FC 24? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, vendedor confiável, entrega rápida, o link pra entrar em contato com ele tá na descrição do vídeo. Bora lá então rapaziada, vou começar pelos laterais esquerdos, tá? Separei 10 laterais esquerdos e 10 laterais direitos. Lembrando que aqui tem só os melhores, então claro que o preço não vai ser tão em conta, mas tem alguns jogadores que são mais em conta sim e aí vai depender do orçamento que cada um vai ter no seu time, tá? Então vamos começar pelos 10 melhores laterais esquerdos do jogo, bora lá. Abrindo o top 10 temos o Roberto Carlos, mas a cartinha fut golaço, o icon fut golaço é uma cartinha bem legal. Já vou falar pra vocês, eu dou preferência pra laterais que tem mais estatura, que são jogadores mais altos. Não gosto de laterais muito baixinhos porque a gente pode sofrer na bola aérea defensiva e também numa virada de jogo, às vezes os laterais precisam disputar uma bola aérea, né? E laterais baixinhos quase nunca ganham, então eu prefiro laterais que tem uma estatura melhor, então que são mais altos, né? Mas essa cartinha 93 Roberto Carlos tá sim entre os melhores laterais esquerdos do jogo, é um jogador bem lisinho, então é uma carta interessante, tá? E em nono lugar temos a baixa, que veio no TOTS da Ligue 1. É uma cartinha que tem 3 Play Styles Plus, sendo o Quick Step, que é o Play Style Plus de corrida, então é muito interessante, ela é uma lateral bem rápida. Tem o Play Style Plus de cercar e o Play Style Plus do passe pingado. É uma lateral muito boa, lisinha em game, acho que ficou faltando o Play Style Plus de cruzamento. Se ela tivesse, ela seria a melhor ranqueada aqui com certeza, tá? Em oitavo lugar, rapaziada, temos o Nuno Mendes. Pois é, coloquei ele acima da baixa, por quê? Porque ele tem o Play Style Plus de cruzamento, tem o Quick Step e é um lateral um pouco mais alto, né? Ele tem 1,76m de altura, então esse lateral aqui, manos, eu acho que no momento é o melhor lateral custo-benefício. Então, caso vocês não tenham grana pra comprar nenhum outro lateral desse vídeo aqui, ou se vocês não têm eles inegociáveis, né? O Nuno Mendes eu acho que é o melhor custo-benefício, por quê? A gente tem que comparar o preço e o que a carta entrega. Por 330k essa carta entrega muito. O próximo da lista aqui, na verdade é a próxima, porque é uma jogadora, é a Rolfo, tá? Essa cartinha é a Foot Fantasy, eu fiz ela, não sei quem é que fez aí, né? Quem é que tá assistindo o vídeo. Ela não tem o Play Style Plus de cruzamento, mas ela é uma lateral que defende bem, que ataca bem, que tem um bom passe, que é lisinha em game, dribla bem. É bem completa essa carta aqui, tá? Só falta o Play Style Plus de cruzamento, mas ela joga demais. Próximo da lista aqui, na verdade é a próxima, é uma jogadora, Karchawi, tirei ela inegociável, testei a cartinha. Mano, ela é muito boa, tá? Joga muito, só que tem um detalhe aí que atrapalha muito a carta. Ela é muito baixinha, cara. Ela é bem pequenininha assim, ela não ganha nenhuma bola aérea, velho. Se botar um cara que sabe bugar a bola aérea ali em cima dela, ela vai perder todas, mano. Todas, todas, todas. Mas assim, ela ataca muito bem, tem 5 estrelas de dribla, é lisinha. Quem gosta de um lateral bem ofensivo, ou quem gosta de jogar com 5 zagueiros, né? Com 2 alas, no caso, 2 alas que atacam bastante, aí ela vai, pô, vai ser top, tá? Ela vai jogar demais. Mas é o que eu digo aí pra vocês, tá? Ela, na bola aérea, é bem complicado. Tem o Play Style Plus rápido de cruzamento e o Play Style Plus de bloqueio, tá? A cartinha insana, 97 de dribla. Ela é lisinha mesmo em game, tá? Só que tem 1,60m. Agora aqui, abrindo o nosso top 5 melhores atrais isqueiros, temos o Havertz. Jogador que veio via DME. Quem fez essa carta aí, ó, baita jogador. Eu, particularmente, prefiro ele como MC, tá? Acho que ele rende mais como MC. Mas, se vocês têm bons MCs no time, joguem ele pra lateral, que vocês vão ver que ele vai entregar muito, tá? Joga muito aí e ele tem 1,90m. Baita lateral, lisinho em game. É, lisinho assim, dentro do possível, porque é um jogador de 1,90m, mas ele é bem responsivo, tá, galera? Em quarto lugar, temos o Mendy, carta Futifantas. Essa carta que custa 3 milhões de 200. Ele é bem caro, mas entrega muita qualidade em game. Em terceiro lugar, temos o Grimaldo, cartinha Tots da Bundesliga. Carta absurda. Agora, Playstyle Plus rápido, antecipação e passe pingado. Baita jogador lateral, lisinho em game, 97 de drible. Joga muito, tá? Grimaldo joga muito. E em segundo lugar, rapaziada, Theo Hernandes. Eu gosto muito da cartinha do Theo. Acho ele melhor que o Grimaldo, tá? Cartinha do Theo é a carta Tots. É, 98 de pace, Playstyle Plus é Quick Step. Playstyle Plus de cercar. É, eu acho ele muito bugado em game. Eu me curto muito essa carta. Eu fiquei em dúvida, assim, se eu colocaria o Grimaldo em segundo ou o Theo. Mas eu joguei mais com o Theo. Eu confio muito nele na lateral. Então, eu coloquei ele em segundo lugar. E em primeiro lugar, temos o Davis, tá, galera? Esse aqui é o lateral que, pra mim, é o mais bugado do jogo. Ó, um detalhe, tá? Eu preciso confessar pra vocês que eu ainda não joguei com essa carta Tots Moments. Porém, o meu lateral esquerdo do meu time é o Davis Flashback. Que é essa carta aqui, ó. Que ela é bem inferior à carta 94 que eu tô mostrando pra vocês. Bem inferior mesmo. E ela joga muito. Eu acho ele bugadaço, tá? E essa carta Tots Moments é bem melhor. Os stats são bem melhores. Ele tem o Playstyle Plus Quick Step, que ele não tem na carta Flashback. Playstyle Plus de cruzamento e de bloqueio, tá? Então, assim, manos. Essa carta aqui, ó. O Davis, ele é bugadaço. Eu acho ele muito top de lateral. Então, por isso, eu coloquei ele no top 1. Porque, manos. Se a carta Flashback 89 já é muito boa. Essa carta Tots Moments aqui, ó. Pô, certeza que é absurda. Então, Davis, pra mim, é o melhor lateral esquerdo do jogo. Agora, a gente vai para os laterais direitos, tá, rapaziada? Abrindo aqui o nosso Top 10, temos o Dest. Cartinha bem baratinha. 39k, rapaziada. Manos, ele entrega muita qualidade em game aí, tá? É bem lisinho. E, assim, pô, pra quem não tem muita grana, ele é a carta Tots Plus, né? Que essa carta Tots Plus aqui, ela linka fácil. Porque ela tem um link a mais aí com os outros jogadores de outras ligas. Então, é um jogador que quebra muito galho aí. Depois, em nono lugar, temos o Walker Peters, que também é Tots Plus. Então, é fácil de linkar ele nos times. Playstyle Plus Quick Step, que é um Playstyle muito bom. Jokey do carrinho. 22k, cartinha insana, tá? Joga muito. Em oitavo lugar, temos o Lucas Vasquez, que foi uma evolução. Essa cartinha dele, não, uma evolução não. Foi um DME que é possível evoluir, tá? Cartinha Tots Live. Cartinha muito boa, lisinho em game. E ainda vai receber mais um de upgrade, tá? Depois, manos, aqui ó, em oitavo lugar, décimo, nono, oitavo. Em sétimo lugar, temos o Ambi Saka, jogador que veio via DME. Essa carta aqui, ó, eu recomendo pra quem gosta de lateral defensivo. Defensivamente, ele é monstro, joga muito. Em sexto lugar, Capita Carlos Alberto, cartinha Icon Foot Birthday. Joga muito também. Ele tem 5 estrelas de drible. Recomendo que vocês usem a com 5 de drible, caso queiram usar ele na lateral, tá, rapaziada? Agora aqui, manos, em quinto lugar, Ona Battle, cartinha Tots. Provavelmente vai vir uma cartinha Tots dela, agora no Tots da La Liga, mas ainda não saiu, né? Então, é uma cartinha muito boa essa carta Tots aqui. Foi usada em vários campeonatos aí por pro players, tá? Em quarto lugar, rapaziada, Mukiele, cartinha Showdown. Quem é que fez essa carta aí, manos? Manos, olha só, velhos. Esse cara aqui é um tanque na lateral. 95 de pace, 9,2 de passe, 9,1 de drible, 8,9 de defesa e 8,9 de físico. Playstyle Plus, rápido e de cruzamento, velhos. 1,87m, é um tanque. É o lateral direito titular do meu time. Joga demais, tá, rapaziada? Joga demais. Em terceiro lugar, temos o Cafu, Icon Foot Golaço. Dispensa comentários, vocês sabem como o Cafu é bugadinho aí no jogo. É... monstro, tá? Joga muito. Em segundo lugar, rapaziada, Frimpon Carta Tots. Joga muito, custa 2 milhões de coins, Playstyle Plus rápido e o Playstyle Plus de cruzamento. 95 de drible, lisinho. Joga demais, lateral top. Em primeiro lugar, o melhor lateral direito do FC24 é o Frimpon Tots. Que tem 3 Playstyles Plus. É... é a carta... é ainda melhor do que a carta Tots, né? Eu tive a sorte de tirar esse cara aí nas recompensas da WL. Negociável ainda, tá? Mas eu já vendi. Pô, eu vendi ele por 3 milhões e 900 na época. O cara tá 4 milhões e 500. Perdi grana, né? Mas GG, baita lateral. E esse aqui é o nosso vídeo de top 20 melhores laterais do FC24. Espero que vocês tenham curtido. Se ficou faltando algum jogador, deixe nos comentários que eu vou estar lendo. Aquele abraço pra vocês. Até a próxima e valeu!